CVC B3, as ações de CVC Viagens, vídeo feliz no dia de hoje, ação valorizando 6% e desde o último fundo de preço, 39% de valorização. Fica comigo, tem muitos detalhes da análise técnica que eu quero compartilhar com você amigo e com você amiga e aliás, nesse início de vídeo, já convidando para que vocês venham aprender mais sobre análise gráfica e técnica amanhã ao vivasso pelo Google Meet, o nosso curso de análise técnica de Bolsa de Valores do 0 ao avançado, é o nome do curso. Quero que você entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo abaixo do seu vídeo e eu quero saber como que eu ajudo você da melhor forma possível, hein? Vamos falar então de coisa boa, né? Falar de CVC B3 valorizando hoje 6%, um dia em que BOV foi para cima 0,4% a 115.334 pontos, um montão de gente perguntando, hein? Será que chegou a hora de vender as ações de CVC e pôr o lucro no bolso? Vocês bem sabem que aqui no Canal Milhão nós desenvolvemos estratégias para de fato pôr o lucro no bolso, hein? E dessa vez aqui a gente vai dar a nossa opinião, é claro que sim. Cola o olho nesse vídeo aqui, cola o seu ouvido nesse vídeo e fica até o fim, hein? CVC B3, as ações de CVC, frequentemente nós postamos análise técnica e gráfica dessas ações, faz um tempinho que não falávamos dela, na oportunidade desta quarta-feira 16 de fevereiro, vamos falar nela, quem tem já põe aí nos comentários porque quem tem tá feliz, hein? Essa ação, depois de ter rompido uma LTB, né? A última linha de tendência de baixa no canal terciário aqui, sobe que sobe e vai com tudo, tem muitos detalhes legais que eu quero compartilhar com vocês, fiquem até o final, mas a título de curiosidade, hein? Vamos fazer uma experiência aqui, galera, ó. Desde essa mínima aqui, até o preço desse momento aqui, 17 horas e 15 minutos, nesse momento aqui, CVC B3 cotada a R$15,08, valorização de 39%, abra os seus ouvidos e daqui a pouco abra os seus olhos, 39% de valorização em poucos pregões. Digo pra vocês, em menos de dois meses de negociação, 39% de valorização. Quem comprou por aqui, então, se deu muito bem, hein? E será que tem sinal de entrada agora? A gente vai olhar, nesse momento aqui, os sinais gráficos, depois a gente vai pros nossos sinais técnicos. Falar o quê de CVC B3, hein, galera? Canal de alta, tá? É um canal que já é um canal secundário de alta, um canal mais consolidado, né? LTA sendo respeitada por uma, duas, três, quatro vezes. Hoje houve um sinal técnico de compra. Pros que ficam espertos monitorando a bolsa de valores, vejam só. O rompimento da máxima do topo anterior, que foi 14,67, Então, em 14,68 já foi sinal gráfico de entrada. Nesse momento aqui, a ação está cotada em 15,08 e vai que vai no ping-pong de subida. Então é, fundos e topos ascendentes, teoria de Down para cima, nas ações de CVC Brasil, Operador e Agência de Viagens SA, a ação de ticker CVC B3. Se você tem, você tá muito feliz. Galera, falando agora de alvos técnicos, tá? Tomem nota aí, principalmente pra quem se posicionou hoje e pra quem está posicionado e tá perguntando, será que eu devo vender as minhas ações? Bom, galera, na minha opinião, a ação que tá subindo em zig-zag de alta dentro da teoria de Down, respeitando uma LTA, linha de tendência de alta, não tem que vender mesmo. Tem que maximizar o lucro, hein? Os alvos técnicos, na nossa opinião, em CVC B3, toma nota aí. Linha laranja R$16,55, linha azul R$17,09, linha azul clara R$18,42, linha verde, pra fechar a fatura no curto prazo, ou mesmo não, né? Continuar posicionado aí no swing trade médio, R$20,36, esta linha verde aqui, tá? Do lado do primeiro indicador que a gente vai falar no dia de hoje é o volume, tá? Muito bem, obrigado, né? Média móvel aritmética apontada pra cima, chegando muito volume no papel, acima da média móvel por 1, 2, 3, 4, 5, no qual o dia de hoje foi o dia que chamou de fato a atenção, porque o volume hoje chegou com tudo, muita gente de olho em CVC B3, então, aqui não tem especulação não, tá, galera? Aqui é movimentação de preço em congruência com a chegada de volume no papel, tá? Movimento, então, normalzinho, a gente vai começar a ver os indicadores técnicos agora. O primeiro indicador técnico que a gente vai ver é o OBV, bem congruente com a movimentação de preços, dá uma olhada nessa belezura aqui, galera. Fundos e topos ascendentes e hoje estourou pra cima, sensacional, a gente espera de fato sempre um movimento de zigue-zague, tá? Não tem que se assustar se ele cair amanhã e depois continuar subindo, tá? Caiu com zigue-zague, sobe em zigue-zague, tá? Não existe ação que toma aquele OBV pra cima com tudo e vai que vai com tudo valorizando, porque aí não teria sentido sobre análise técnica, tá? Galera, e aproveitando de novo, hein? Amanhã às 19 horas tem curso de análise técnica do Canal Milhão. Não perde a chance de aprender mais sobre o que comprar, quando comprar e quando vender. São aquelas dúvidas, principalmente dos iniciantes na Bolsa de Valores. Amanhã nós vamos responder essa pergunta, aliás, as três perguntas, o que comprar, quando comprar e quando vender. E uma pergunta plus ainda, hein? Como se proteger? Tudo isso a gente ensina no nosso curso de análise técnica do Canal Milhão, que se chama Bolsa de Valores do Zero ao Avançado, hein? Vou ficar esperando você entrar em contato comigo no WhatsApp, que está aqui novamente. Vamos pra outros indicadores, então? Essa belezura aqui, se chama IFR, Índice de Força Relativa, mandou sinal de entrada no dia 19 de janeiro. Esse carinha aqui, ó. Depois que ele mandou sinal de entrada aqui, ó, nesse dia 19, olha o que aconteceu com a ação. Agora ele não manda novo sinal de entrada, não tem sinal técnico de entrada pelos nossos principais indicadores, mas o que importa é que ele está apontando pra cima, e ele não serve apenas pra mandar sinal técnico de entrada ou de saída de ações, como por exemplo aqui em CVCB3. Ele também serve pra nos indicar pressão compradora ou pressão vendedora. O que ele está indicando agora em CVCB3? Pressão compradora, contudo, ele está indo lá pra aquela região de cima, região branca superior, que nós chamamos de região de sobrecompra. Deixa ele chegar lá. Quando ele chegar lá, vamos torcer pra que ele fique o máximo de tempo possível lá, porque quanto mais ele ficar lá, mais garantias nós teremos que de fato o preço vai chegar nos alvos técnicos e mais din-din no nosso bolso, porque aqui no Canal Milhão a gente fala de lucro e lucro bom, é lucro no bolso, tá? Por enquanto ainda não é hora de vender as ações CVCB3 no Swing Trade, né? A nossa especialidade é Swing Trade, na nossa opinião, tem que segurar a posição em CVCB3, hein? Põe aí nos comentários, você já vendeu as suas ações da CVCB3? Você está firme, hein? Você investe em Swing Trade? Eu quero saber, hein? Bom, e do lado do estocástico de 14 períodos, o IFR é de 14 períodos, o estocástico é esse indicador intermediário aqui, e ele, no momento, ele está neutro, está a ponta pra cima, mas ele não manda sinal de entrada. Mas, Roberto, então por que você colocou ele aqui, deixou ele na tela aqui, se ele não manda sinal de entrada? Galera, nem sempre ele vai nos ajudar, mas ele é o nosso principal direcionador de posicionamento de compra e de venda na Bolsa de Valores, com o objetivo de lucrar no curto prazo. Então, ele não mandou sinal de entrada? Beleza, sempre ajuda, na maior parte das vezes ele ajuda, então, o que a gente vai fazer com ele? Observá-lo no sinal de saída, quando ele entrar na região branca aqui, descer, cortando o limite de 80, será o sinal de venda, tá? Ou mesmo se ele bater aqui no nível de 80 e descer, a gente vai ficar esperto, porque nós praticamos a saída com base em, nós ensinamos no curso também isso, hein? Pelo menos dois sinais de saída, optando por rompimento de LTB, que é o drive principal de saída das operações de swing trade do Canal 1 Milhão. Tudo isso e muito mais amanhã às 19 horas, ao vivasso pelo Google Meet, muito obrigado pela presença de vocês, mais um vídeo feliz, né? Ibov indo pra cima, CVC B3, bombando as ações de CVC na Bolsa de Valores brasileira, então a nossa pergunta é, como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, com estratégia baseada em escola técnica, hein? Vem com a gente amanhã, então. Abraço, boa sorte pra vocês. Tchau. 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 Tchau.